Tem gente que acha que é só a prova, mas não é. O jogo é mais complexo do que parece, né? Você tem que jogar em equipe, você tá jogando dentro de um grupo, mas ao mesmo tempo, depois, aquele grupo vai desfazer e você vai jogar contra. Então, você tem que fazer aliados dentro do grupo, você tem que cuidar das pessoas ali, pra elas não quererem votar em você. Então, você tem que ser proativo dentro do grupo. Você tem que ir bem na prova, porque se você não for bem, você não ajuda o seu grupo, o seu grupo pode querer te tirar. Então, assim, tem vários… Várias frentes. Vários pilares. É, que o jogo precisa pra correr de uma forma legal, entendeu? Então, você tem que pensar estrategicamente em tudo. Em quem você vai votar, se essa pessoa é uma pessoa forte, se ela não é. É, imagina. É, se ela vai votar em você futuramente ou não. Porque, às vezes, ela nem é uma pessoa forte, mas se ela vota em você, é um risco pra ela te tirar. Então, é melhor você tentar tirar ela. Como que funcionavam as votações, assim? Ai, normal. Normal. Porque era o grupo que perdia, né? Isso, o grupo que perdia, ia pro portal, Chegava no portal, era uma votação individual, igual o do confessionário. Você vai lá e faz o seu voto. E depois conta os votos e quem tiver mais voto é eliminado. Não, digo, vocês conversavam antes quem que ia? Uai, é assim. Eu conversava. Tá. Eu conversava. Eu tava tentando fazer o jogo pra mim, né? Ó, pro meu lado. Então, eu conversava de jogo, sim. Tinha gente que preferia não conversar. Mas eu conversava. Conversava com as pessoas que eram meus aliados também, né? Não conversava com todo mundo. Porque você também vai expor seu jogo pra todo mundo e não dá. Então, eu conversei com aquelas pessoas que eu achava que ia estar do meu lado. Em algum momento, você achou que você ia chegar na final, assim? Desde o primeiro dia que eu cheguei. Eu nunca achei que era impossível, não. Olha. É porque senão nem vai, né, gente? Se você acha que você não tem chance de ir pra final, eu nem participo. Ainda mais um programa, assim, né? Que é mais... Não, se eu acho que eu não tenho chance, eu não entro no programa. Nossa, mas demais. Porque a gente duvida da gente, né? Tantas vezes a gente coloca em prova a nossa capacidade, né? De tudo. Então, assim, que bom que... Acho que isso deve ter servido também de... De motivação. De motivação, de autoconfiança. Agora, isso também, por exemplo, nem sempre é bem visto. Porque teve uma entrevista que eu dei lá. Me perguntaram, assim, você se sente uma jogadora forte? Falei, eu me acho uma competidora forte. Eu acho que eu tô indo bem nas provas. Eu acho que eu tenho um bom convívio aqui no grupo. Então, eu me acho forte aqui dentro do grupo e tal. Pronto. Aí, eu já era soberba. Já tava me achando. Você não pode... A gente recebe essa crítica de outras mulheres também. Você não pode ter uma autocrítica. Se você está indo bem, qual é o problema? De você falar assim, poxa, eu tô indo bem. Eu tô andando bem. É, lógico. Entendeu? Não tem problema. Isso não significa que você é soberba, que você perdeu a humildade. Você tem que ter uma autocrítica, entendeu? Tipo, poxa, eu tô fazendo um bom trabalho. Ou não, posso melhorar nisso. Eu acho que não tem problema. Saber reconhecer, né? Também, que é isso. Vai ficar lá se ralando toda. Ai, não. Talvez eu... Ai, não. Não tô achando que eu tô indo bem. E você tá lá acertando tudo. Ah, não. Não sei. Não, não faz de sonsa, né? Se você tá indo bem no negócio, fala. Gente, não tem problema nenhum. Então, eu fui, às vezes, um pouquinho criticada nessa época. Falar, ai, a Paula tá se achando. Não tava me achando. Eu estava indo bem, realmente. Entendeu? Entendeu?